Vocês estão curtindo o terror de espírito sanguíneo? Brinda a respeito do homem DJ DJ NP, bruxo das montagens É o bicho mané Esse é o DJ NP, o bruxo das montagens Enquanto o meu bolso sorri De crime não fosse bom, bebê, eu não ia até aqui E os amigos privadão já já vai cantar lhe rir A Lisa vai ter bailão bom da tropa toda saída Vem, toca no meu setor, eu mando o canto e puxado lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Vem, toca no meu setor, eu mando o canto e puxado lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela sabe o pique dos criatos Juntando lucro, trabalha o papo e irmão Hoje é papo de festa, bater com a galvão É que sua menina linda L, 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 L Eu fui de falar mas hoje eu sou só dela Tira a vida de puta que eu sempre queria Eu tô tratando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a poada pereré Abre bem as penas, rebola pra mim Naquele hora eu vi que sempre acerta e não é Gosto muito dela, deixa maluquinho É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho Passa, passa, passa como da primeira vez Taca, 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 t e esse é bruxo das Yamonteis barra de queixa vault син jogar pro maluque só toma xapa e canso juiz yah teveu o que esse mano tem tudo com o joico Que maravilha, você tá para o desbordinho Que custa na parede, tá com o batalho De amiga linda, querendo, bode sobe Os moleque é droga, é de bode não Puxa, puxa, puxa ele pra ver que lá tem lá Puxa, 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 puxa E aí com o preso Puxa, 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 puxa Porque o que? Porque o que? Porque o que? Se a foto do, o que? Por hora de voltar, o que? Mas pode até o tempo O que, 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 o Eu dava boca, cheia de estalhos Eu dava boca, cheia de estalhos O que o que, o que, o que? Maravilhoso na pista dentro do loupe sapou De repente houve sirenes, era perseguição Eu exigei a sererem mano daquele instante Que dentro do porta-malas eram vários pacos Mas no começo aqui me deu pra eu falhar na missão Por isso há duzentos por hora, acionei o patrão Cate o rádio, mas esqueci do ar, que foi a tela Ele mandou eu chegar vivo, ou morto na favela Eu, 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 você, leão, não tá me apontando Os curarinos que me deu, se a gravina tá cantando E o papo do patrão não saía da minha mente Você que não tá achava bem, que postei o carro na freia E na adrenalina, bandonei a traga, mas difadei uma mina E que passam de segundos, polícia pra todo lado E na televisão meu rosto era estampado Aí aprendi, diz que era sair, eu, sempre não morro Porque o tempo é o que espanha, pra ver a minha morte Eu, 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 doestingenta, pra amarela sai da cidade Enigraadores no chão e atinadores em cima da luz E, por quê? Ai,ben, eu tô vagabundo E pelo clube não, que não me entrego não Tô bandido 5-7, tipo gifo, que eu mato Não falho na missão, eu não falho não Ai,ben, eu tô vagabundo Que me erupinando, que não me encerro em mais Ô bandido, suco e sete, o tipo que fiz que eu mato Eu falho na missão, eu não falho não É o bicho mané O que? Tá ligado que essa menina vem toda semana e quer se aproveitar Ela está na tropa de marola, ela tenta de tudo pra se avocinar Que seus amigos subiram ao balão e falaram pra ela experimentar Que só rodando, já era, vai rodar Desce, desce, puxa a televisão e fala que tá muito bom O MC que vai desagradar E tu vai perder hoje na onda do calor Desce, desce, puxa a televisão e fala que tá muito bom Desce, desce, puxa a televisão e fala que tá muito bom Desce, desce, puxa a televisão e fala que tá muito bom Ligava todo dia com a dona por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor mas isso não dá Tão, tão troco minha favela por nenhuma Tão, tão fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou. O que, o que, o que, o que, o que, o que, com o que, o que, o que, o que, táство Fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho, mas hoje eu sou com ela, você fica bem em mim, você fica bem em mim. Fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho, mas hoje eu sou com ela, você fica bem em mim, você fica bem em mim, você fica bem em mim. E você é o DJ, o bruxo das montagens, o bruxo de Deus.